Agora ele pode catar de uma porção Meu Deus Esse conteúdo é gravado em 8. Live de segunda a sexta, parte das duas da tarde Eu acho que vai mudar, acho que vai mudar o Deus Vamos lá Caralho, eu quero ter a galinha, mano, me dá a galinha Toda vez que você jogar uma carta, descarte duas cartas aleatórias da mesma cor que tenha jogado Vai galinha Só trocou eu e o Kizuna, velho Essa aí é boa, Kizuna, só que você depende demais dos coringas, mano Aí é foda, tá ligado? E o botão de uno ainda tá lascado ali Galinha é ti, mano, eu sempre gosto de ser a galinha, mano, a galinha é dovinha Por que você tá triste? Ai, não, velho O bom é que a gente jogou a carta, né, Aquário? Mesmo comprando a gente jogou, né, então não é tão ruim assim, ó Eu ainda jogo, tá ligado? Eu tô desbloqueando a minha galinha O que a galinha faz mesmo, velho? Ela faz cocó Até Zeus riu, viu? Ele riu, meu, o trem Ai, eu tô... Desculpa, Aquário, eu não lembrava que você não tinha comprado Aquário, já soltou os Breguenite Pra quê, velho? Caralho, deu vontade de jogar esse jogo só por causa disso aqui, tá ligado? Júnior, não taca, não taca É, eu tenho que terminar de zerar ele, velho Ah, eu podia fazer a boa Só que ela não tá 5 Ah, que vacilo, velho, olha Cara, tá ligado que eu não taquei nenhuma carta na minha mão, né, mano? Eu só tô comprando, desde quando começou Bom pra você E lascada, né? Aí, vai Solte a galinha Vambora, galinha, caralho Olha só o Ares de cada hora, ele parece que tá me olhando Vou sentar no peitoral dele Confie em mim, deixe-me guiá-lo Podia tá dublado, né, velho? A voz, sim, posso dizer, é muito melhor Você é muito melhor, gostou? Ah, ele só torna a carta, né? Entendi, entendi Ué, como que a sua... Ah, tá, você só liberou ela Falei, ué, não foi coringa? Caraca, que isso não Mas isso aqui é bom e ruim ao mesmo tempo, velho Porque agora, se vocês começarem a tacar Eu não tenho mais cor, tá vendo? É, Zaza Caralho, cara Vai direto onde machuca Caraca, mas esse deck até na vida real É maneiro, velho Muito louco, velho Coloca azul, então É, vou jogar aqui Coloca não Fala, cara Isso não é azul? É que eu sou meio daltônico, mano Desculpa, velho Porque, Zuna, eu entendi a sua dificuldade De bater o jogo na outra vez, velho De dar uno, mano É, você diminui o número de cartas Mas diminui a sua chance de jogar cartas também, tá ligado? Toda vez que ele joga três cartas Joga todas as cartas É, isso é bom e ruim, mano É bom e ruim, entendeu? Não, tá claro no caso dele O Aquarius jogou quatro, velho Vai chorar? Olha a audácia desse filho da puta Beleza Cara, eu achei que eu que tinha ativado alguma coisa, entendeu? Ah, não, esse não é do pular Não, eu que pulo, meu Caralho Caralho, velho É muito forte esse aqui Só que é muito difícil também, Zaza Porque as cores acabam Ele joga tudo que você tem, velho Não dá pra fazer estratégia É, não dá pra você fazer estratégia Vermelho Vermelho Olha o outro do autônico aí Olha, tio, eu tô rindo na humilda Caralho, sem necessidade Entrega então, vai Vou entregar, vou entregar Se ele tiver um Coringa, acabou, tá ligado? Você sabe, né? Que acabou Eu não tinha um Coringa, Heitor Tinha dois Coringas Acabou Caralho, babaca, tá ligado? Ah, olha isso A gente ia tudo amarelo, tá ligado? Você é louco, velho Não foi Sedek, gente Não foi Sedek Foi sim, você voltou É combinado Ele me ajudou Eu ajudei ele, velho Parece verdade Entrega, cara Na moral, velho Agora, vambora A um que eu não fui ainda Ah, eu voltei pra Afrodite, velho É boa, essa aqui é boa Da Atena Ok Da Atena? Vai, que Zezo Já foi Não, gostei, que Zezo Então, é... A minha mão é muito inútil pra Afrodite Muito inútil Eu não tenho nenhuma carta especial Só número Acabou Dessa vez eu preciso que vocês me façam comprar coisa Hum, entendi Obrigado Boa pessoa Esse aqui é Team Play, cara Ah, não tem Tchau, pinça Foi mais cinco Que torrada que farou Tá ligado? Ah, hein? Pau, a Kizuna O Zou aqui O Zou bonito Caralho, a Kizuna nem liberou o bagulho ainda É, por isso que eu tô jogando carta Que eu não liberou Joga normal Joga normal Joga normal Não, ele já tá com três, tá ligado? Relaxa Não, joga normal Ô, Mário Você tá louco, mano Ele pediu pra deixar azul Pra jogar normal Depois você tacava mais quatro, velho Ah, parabéns Agora, agora se ele tiver um Coringa Acabou, entendeu? Não, não é Coringa Ele tem que descartar três cartas Não, tem que jogar três vezes Pode poder descartar Demora, né? De festa Ah, vou ter que fazer isso aqui Tem só a gente Eu comprei uma boa Sortei, Afrofite Sortei Tá sorteo Faz azar Usa o que você tem que usar Usa o que você tem que usar E salvar os bichos Opa, obrigado Tirou mesmo Tirou não Não, tirou não Tá aqui do lado Ah, ah Aí é vacilo Ah, vou mudar pra essa aqui Agora Não é possível Sério Você não tem Ah, você tem Não, cara cínico Agora que ela foi libertada E a galinha do Zaza tá lá Agora soltou a galinha Não, Kizuna Usava no Kizuna, mano Isso Ele tá com três cartas Ah, você me deu ela E você tirou também Ela veio junto Com o pé aqui Ah, esse eu não gostei não Ué, ela não vai ativar? Ativou Ué, eu dou uma carta aleatória Me dá uma carta aleatória Ah, boa Essa é boa Para de se esforçar Para evitar nosso amor Caramba Meu Deus Ah, por isso que ela demora Né, Kizuna Por isso que ela demora Ah, ele tacou tudo verde, né Não tem mais verde Não tem mais verde Também Ah, Zaza não tem vermelho É Será? Será que, Zuna? Sim, Zaza? Cara, você Ó, ó Você tem que vermelho Ah, Kizuna Pega essa aqui Ela tem a sua cor Nossa, você me deu um monte suado Você atacou o Zaza depois Me dá carta 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 Não, não, não Eu vou comprar mais dois Ah, não, não Eu vou comprar mais dois Ah, não Mais uma Ah, tá Ah, para, Jogo Como assim? Ele tem duas, velho Ah, fica ridículo Ele tinha duas, velho Pô, Kizuna Você faz isso não, velho É a gente dar boas risadas aqui, velho De nada Nossa, alguém podia ter me defendido, velho É o Zaza Ele tá rindo É o Zaza Não tem, não Não tem, não É que nem tem Jiu Pinto, agora Vocês vão querer Demora é lag do jogo, mesmo Oh, na moral, velho O Ares tem uma desvantagem gigante, cara É, então, fala para você, amor Acaba, entendeu? Ah, tirou um Coringa meu, velho Ah, cara, que foda, velho Caralho, velho Tirei obrigado a fazer isso, mano O que você precisa, Zaza? Qualquer cor, velho Aquário, você tem mais quatro? Não, mas tenho vontade Vai mais uma card pra eu pôr Tá pro Zaza? Já vão comprar mesmo? Vai com essa vez que ganha mais quatro Eu tenho que comprar O jogo, na moral Descartou eu mais quatro, velho Obrigado, hein Ah, velho Caralho, quem é que tá com gente de fundo e uma TV ligada do lado? Nem eu não Opa, obrigado, João Do cartão é boa Você viu? Desligar a TV e me escuta pelo telefone O que eu, mano? É porque o Zaza vai... É, vai sim Ele tá com três gente seguida aqui Uma oreca Ah, que vazio Ah, cara Vai se fuder Que você deixe... Ah, cara Na moral, velho Você me deu três Nossa, lá vai Você não tem direito de reclamar aqui, Zaza Lá vai uma chuva, né Aguenta pra que eu cheguei Você não tem direito de reclamar aqui, Zaza Aguenta pra que eu cheguei Aquário, vai Aquário, vai Eu preciso colocar aquele Um azul aí, vocês aí, tá ligado Bota azul Caralho Beleza Olha o Aquário com duas cartas Duas cartas do Aquário Zaza com uma Ele vai descartar duas Quer que cor a cor? Ah, é mais uma pra ele Cortou, mais uma Que cor a cor? Que cor? Verde, 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 verde Verde, caralho Verde, é vermelho Verde, é verde, é verde Ah, que zoom É verde Mano, eu vou jogar três rodadas, velho É tipo eu ali comprando Só valeu, só valeu Não, Heitor, cara Eu vou comprar O Heitor Eu vou comprar, velho Ah, olha lá, gente O que eles tão fazendo, velho Tão entregando o jogo Dá o jeito aí no Aquário, Heitor Ah, tá Mão tudo tomando o rabo De nada É contigo aí, ó Caralho Vai embora minha mão aí também Ah, sou obrigado a comprar, tá ligado Joga mais quatro aí, vai cedo Mano, foda-se, eu confio Mano, e o Aquário, Kizuna? Não era uma parceria isso aqui, Kizuna? Só tinha isso, desculpa Ah, não Alguém tem... Ah, não Ué Kizuna, Kizuna, Heitor Kizuna, Heitor Kizuna, Heitor Já ganhei, já Ganhei um Ganhei um Eeeeee� Eeeeee Eeeeee WinFast Eeeeee